Integrado no âmbito das 6ª Jornadas Micológicas, o município de Miranda do Douro inaugurou o Ecocentro Micológico da Terra de Miranda do Douro, no Parque Urbano do Rio Fresno. Sim, a inauguração do Centro Micológico, que no fundo pretendemos que seja um centro vivo, interativo, em que as pessoas tenham a possibilidade de vir aqui diariamente à procura de informação acerca dos cogumelos, da toxicidade, também a possibilidade da sua utilização na gastronomia diária, não só em casa, como também nos diferentes restaurantes, e têm a possibilidade também de identificar e poder, no fundo, incentivar ao investimento num produto endógeno que o nosso território é muito rico na diversidade de espécies que existem aqui. O trabalho que está a ser construído nas diferentes regiões da Terra Fria, nos diferentes concelhos, quisemos também associar-nos a esse conjunto, fazendo aqui este equipamento que é diferenciador. Tem um fator diferenciador que é, no fundo, aparecer aqui com as trufas, quer a trufa preta, quer a trufa branca, que o nosso território temos dois locais referenciados onde existe naturalmente e aparece naturalmente, por isso num estado selvagem, e potenciar, digamos aqui, este produto que é diferenciador relativamente ao território. Por isso, é verdade que os cogumelos são um recurso endógeno. Temos aqui esta possibilidade também de desenvolver cada vez mais este produto, envolver as pessoas e também jovens, as crianças, para que neste recurso tenham, por um lado, cautelas na sua apanha, na sua comercialização e também na sua degustação, pela toxicidade, pelos problemas que também têm havido e queremos também, através deste centro, ser um centro vivo, um centro muito interativo para que as pessoas possam vir aqui, tirar das dúvidas, tirar também, digamos, poder, a partir deste centro, tirar informação específica sobre o que é que existe em termos de diversidade dos cogumelos aqui no nosso território, nomeadamente no Conselho Miranda do Douro, e depois poder também, digamos, desenvolver o processo de micro-organização em espaço, em novos ecossistemas, e que Miranda seja também um conselho de referência ao nível dos cogumelos, da micro-organização e da comercialização e da degustação de cogumelos, não só localmente, como também em todos os restaurantes aqui do Conselho. Nesta guia tenéis cogumelos que se adaptam aos ecossistemas de Miranda do Douro. Decía na apresentação que muitos livros que há em português traduzidos do alemão ou do inglês não traem os cogumelos típicos dos ecossistemas de Miranda do Douro. Aqui, sobretudo, tenéis muito castanheiro, muito carvalho, acinheiras, sobreiros. Sobreiros no norte de Europa não tem, castanheiros poucos, e, portanto, é uma guia que se adapta aos ecossistemas de Miranda do Douro. Ser micorríficos, ao asociarse muitas vezes com os árboles, com os ecossistemas, onde há piñeiros estão as anchas, os balatários deliciosos, onde há castanheiros estão as que chamais marifusas. E todos os cogumelos, ao existir o ecossistema, existem, compreendeis? Portanto, vale para todo Portugal, por descontado. Trae umas características que compara, com cogumelos a veces silhueteados, as diferenças entre o bom e o malo. E trae também uma descrição, com o nome em português, de que se diferencia o bom e o malo. Miranda há mais de 20 anos, pisando primeiro com o castanheiro, temos trabalhado no castanheiro, mas depois com os cogumelos, com o corane, com a pantorra, com a Câmara Municipal, 20 anos. E por isso são cogumelos que verdadeiramente existen aqui e não são de outro sitio. Em princípio, eu acho que foi um prazer vir a Miranda do Douro para informarles um pouco de como cocinamos nós as setas em nossa casa, que é importante, porque levamos 40 anos cocinando setas. E como futuro para uma comarca micológica como esta, acho que é muito importante colocar o valor do recurso micológico que tem, e que os restaurantes e posadas e hoteles possam cozinhar novas ideias, que não somente é um guiso de batata, mas que se pode trabalhar as setas de outras maneiras, e poder levar a bom fim e buscar, sobre todo, o turismo micológico que cada vez se está movendo mais por toda a España e por toda a Europa, porque se move a gente por estômago, por a gastronomia. E aqui não vai ser menos, hai bacalao, tenéis boas setas, pois muita mais gente. Solamente colocar em valor os recursos que há na zona. Eu acho que o mais fácil é as setas, é um plato principal, partindo dessa base, podemos começar com um primeiro, um segundo, um postre, absolutamente tudo. Pode jogar com muita vantagem, nesse caso, sempre que sepas que setas, em que plato, pode elaborar. A partir de que tengas claro que setas tens na zona, já pode saber que plato pode elaborar, sem meter nenhum outro ingrediente, não faz falta. Ou seja, eu posso fazer um menú degustação de 8 ou 10 platos, que são somente setas, elaboradas de distinta maneiras, em distintas texturas, para atraerte a ti, e em pequenas cantidades, porque já hemos hablado, que não nos podemos atiborrar de setas, mas sim poder chegar, em tempo, a que a gente tenha um conceito totalmente distinto a o que são os cogumelos, ou o que são as setas, neste momento. Poder desfrutar desta micologia tão cercana que temos, e que tenéis aqui, em Miranda. No ecocentro micológico estão representadas as várias espécies de cogumelos. Foi também lançado o livro Guia de Cogumelos Silvestres da Terra de Miranda do Douro. E no final, houve também a degustação, num show cooking realizado no espaço ecocentro micológico da Terra de Miranda do Douro.